oi pessoal tudo bem com vocês hoje vou trazer as primeiras impressões de um perfuminho que é um clássico da nossa perfumaria na perfumaria nacional é um clássico da natura que tá aí há décadas na quando eu falo que é isso é toda vez eu boto para gravar a dará faz isso impressionante então ele é um clássico mesmo tá até da perfumaria natura né que desde que ele foi lançado nunca saiu de catálogo estou falando dessa beleza aqui que é o caiaque é o caiaque clássico tá não é nem o flunker esse é o clássico que há muito tempo que eu tava querendo comprar ele mas sempre que eu fazia encomenda ele não vinha até que finalmente um dia veio e ele não veio somente ele tá ele veio esse aqui é o com desodorante hidratante dele e veio com esse aqui o body splash esses dois são edição limitada né que vieram não presente no pacote de presentes da caiaque e são edições limitadas e não estão à venda separadamente pelo menos eu nunca vi no site nem veio na revista eu só vi esses dois aqui aqui o hidratante o body splash só vi nesse kit nesse kit de presente da caiaque então eu farei as primeiras impressões dele aqui porque eu nunca usei caiaque tá eu já experimentei experimentei de amostra e mais assim eu nunca usei e na verdade vai ser primeiras impressões mesmo né você que ele é cítrico ele é refrescante tudo isso aí vamos ver como que vai ser a minha reação agora né vou deixar para fazer os próximos não vou fazer primeiro esses aqui eles já vieram assim porque o perfume mesmo ele tá lacrado ele já veio lacrado eu não tirei nada não botei assim para combinar botei essa blusinha linda aqui ó para poder combinar com o perfume mas esses dois não vieram lacrados não eu já abri já olhei embalagem né mas não senti cheiro nenhum não então vamos para a primeira impressão desse aqui que é um desodorante hidratante corporal que vão ver esse somente que vai ouvir mas você sabe não é que vem gente ele é intro de 1993 final um dos te generar esses dois vídeos novos começaram em fazer o assunto daEndureira primordial.sый teto que vai weren't aqui com o 있는데요 novos De outras pessoas usando, né? Porque eu mesma nunca usei, não, mas... É uma coisa boa, né? Eu nunca tive contato com perfumes assim. Eu fui tendo meio tarde na vida, né? Depois dos 30 e poucos anos. Porque a minha mãe sempre teve alergia a essas coisas, né? Não podia sentir cheiro de nada e nunca tive perfume. Aí depois foi assim que... Uma fase terrível da minha vida passou, né? Que eu me libertei dessa fase terrível. Que aí eu comecei a tomar as rédeas da minha própria vida, né? A trabalhar e tal. Que eu comecei a comprar essas coisas. Perfume, hidratante. Porque eu não tinha esse uso não. Então isso aí foi tudo depois dos 30 anos. Assim, o perfume é... É cêntrico, fresco. O hidratante, ele é um pouquinho... Ele é um pouquinho pegajoso porque é um hidratante, né? Mas já tá secando, ó. O cheirinho dele fica rente à pele. E aí, isso é bom pro calor. Muito bonzinho, tá? Ele já secou. Meio suavezinho esse creme. O hidratante dele. Então, essa foi a primeira impressão do hidratante. Vamos para o próximo. É o Body Splash. Tem instruções aqui. Vamos ver o que que diz aqui. Produto vegano. Frasco 30% reciclado e 100% álcool orgânico. Desodorante Colônia. Reviva a sensação de liberdade e frescor das ondas do mar. Borrifando o Kayak Body Splash em abundância nos punhos, colo, atrás das orelhas e onde mais desejar. Exceto no rosto, ao longo do seu dia. Desodorante Colônia em espanhol, né? Só isso. Não fala de notas nem nada. Deixa eu ver se tem aqui do lado. Leve com você a sensação de liberdade de uma onda do mar. Kayak traz uma deslumbrante explosão cítrica de bergamota e laranja. Com a feminilidade do jasmin e um toque frutado de pêssego. Sensações que dão um toque final ao cuidado no dia a dia. É cítrico leve, tá? Ele é bem... A classificação dele aqui, ó. Tá vendo a bolinha branca? É fraquinho. Tchau, tchau. 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 E aí Nossa, que legal Tem 100ml, né? Que frascos são estranhos, gente Eu não tenho esses frascos, não Ou então o povo que coloca 100ml e frascos pequenos Tem... E aí E aí Muito fresco Isso eu tô falando as primeiras impressões Porque eu não conheço de uso, né? Eu experimentei só a amostrinha Mas nem foi a amostrinha Foi aquela... Aquele negócio que vem no papel mesmo, né? Da própria revista Aquela coisa que eles colocam na revista Que dá cheirinho Gente, eu quero tomar banho com esse negócio Nossa, ele é muito fresco Muito... Confortante, né? Acho que eu já falei isso em outros vídeos Com perfumes que tem a nota... As notas de laranja e de bergamota Muito... Muito presente, né? Muito acentuadas Acho que eu já falei sobre isso Que são notas que elas são reconfortantes Porque... A água de laranjeiras Que você encontra até em farmácias ainda Se vem nos frasquinhos Bem simplesinho Um frasquinho pequeno assim Branquinho assim Sem grandes... Chamativos, né? Porque a água de laranjeira serve como banho lustral Você pode usar essa água, misturar em uma quantidade maior de água E fazer seu banho, sabe? Jogar o pescoço para baixo Que ela vai te revigorar Ah, então aí teve aquele vídeo do bergamota e... Bergamota e gengibre? Não, bergamota... Bergamota e flor de laranjeira, né? Da Granado Que assim... Eles entram... Ele entra se expandindo Aí chega no peito e explode Então a sensação que eu tive com o caiaque foi essa Dá vontade de mergulhar numa banheira cheia disso, gente Isso aí é para ter perfume para o resto da vida, hein? Isso é perfume para você ter o resto da vida Vai ser bom para aqueles dias que a gente está muito deprê Sabe? A carga muito pesada, né? Você borrifar isso aí no corpo Preferencialmente assim na parte do cabelo Próximo ao seu nariz Para você poder ficar sentindo o tempo inteiro esse cheiro É isso aí, levanta astral mesmo Gostei muito, né? Vontade de borrifar tudo aqui Só não vou fazer porque eu quero fazer os outros perfumes que estão aqui Aproveitar que eu estou meio com disposição de fazer vídeo Embora a hora não seja melhor Né? Mas se eu ficar esperando a hora de ideal Não dá certo Eu tenho que fazer na hora que dá aquela vontade de fazer Ah, então é isso, gente Isso aqui é maravilhoso Criar muito tempo Muito tempo mesmo E podia vir bem cheio, né? Ah, ver como é que está aqui Sempre vem faltando tantão Bom, é isso Minhas primeiras impressões assim Não tão surpresas assim Não é uma primeira impressão Eu sei que eu não conhecia absolutamente nada Da Nanoblind, né? Como eu faço com a maioria dos perfumes Esse aqui não Eu tinha mais ou menos a noção do que era Tanto que eu queria pra caramba Finalmente eu consegui Eu consegui esse kit maravilhoso De hidratante e de body splash junto Já quero ter uma coleção dele Coleção não Como é diz É os backups todos dele Também queria a coleção, tá? Tem os outros caiaques, né? Os outros flunkers, né? Mas por enquanto eu estou dando uma segurada Porque eu cheguei no estágio vermelho Das minhas contas É, das minhas finanças Comecei a trabalhar agora há pouco tempo E eu nem sei se vai dar continuidade nisso, né? Porque eu sou um extra natal Mas Gente, é isso Eu amei isso aqui Amei mesmo Tava te querendo há muito tempo Então é isso As minhas impressões Espero que tenha gostado do vídeo Muito obrigada pela sua presença E a sua companhia aqui comigo É Me compartilhando também, né? O seu interesse no produto, né? E o seu interesse no que eu vou achar sobre o produto, né? Tanto que você está aqui até esse momento E é isso Até os próximos vídeos E tchau, tchau